Bom dia. Último dia desse nosso treinamento. A gente, pela manhã, vai ter sistema de registro de preços. Depois, alguns tópicos que eu separei a respeito de execução dos contratos. À tarde, a gente tem uma dinâmica já preparada para o segundo horário. Mas, para o primeiro, a gente vai fazer uma enquete com vocês, para ver qual tema vocês vão querer aprofundar um pouquinho. E vai ser sem material e a gente conversa. Eu tenho dois temas em mente. Um seria passar pelos regulamentos que devem ser editados, de acordo com a lei. O outro seria mostrar para vocês como é o plano de contratações do Senado. Mas, se vocês tiverem outras sugestões, vocês podem mandar no grupo também. Sobre o sistema de registro de preços, eu quis destacar esse conteúdo para vocês, porque uma das coisas que os municípios... uma das dificuldades que os municípios enfrentam é a questão de ter que fazer vários procedimentos licitatórios ao longo do ano. E, quando a gente para e observa, várias dessas contratações são muito similares. Então, o sistema de registro de preços é uma alternativa viável à licitação. Eu vou passar um pouquinho sobre o conceito, depois, intenção de registro de preços e adesão a atas de outros órgãos, depois, o acionamento, que é o momento no qual é feita, de fato, a contratação, e algumas novidades da nova lei. Então, sobre o sistema de registro de preços, o conceito está lá no artigo 6º da nova lei de licitações, inciso XLV. Não vou me arriscar a dizer qual é o número desse inciso. Alguém falou? Qual é? XLV? 45? Obrigado. Então, é o conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços, relativos à prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para futuras contratações. De pronto, a gente já vê que tem uma novidade na nova lei, porque ela traz a possibilidade de se firmar um registro de preço mediante contratação direta. Isso não existia no decreto 7892 de 2013. E como que funciona, para quem ainda não conhece? Numa contratação normal, o órgão planeja, instrui, seleciona e executa. As fases do ciclo de contratações seriam essas. Já no registro de preços, você também planeja, instrui, seleciona, mas aí isso fica sobrestado. Você selecionou o fornecedor, você tem com ele uma ata de registro de preços, mas você espera a necessidade ocorrer. Quando a necessidade surge, aí você vai, contrata, e aí sim executa o objeto. E quais são as hipóteses de utilização? Está lá no artigo 3º do decreto 11.462, que substituiu o decreto 7892. O SRP poderá ser adotado quando a administração julgar pertinente. Então, a redação se assemelha muito à redação do artigo 74, que traz as hipóteses de inexigibilidade. Então, esse rol é um rol exemplificativo. Quando a administração julgar pertinente, pode ser adotado o SRP. Em especial, quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa. Então, eu posso contratar um serviço, por exemplo, de TI, remunerado por unidade de serviço técnico, a OST, e firmar um registro de preço, porque eu não tenho conhecimento de antemão qual seria, de fato, a quantidade de horas a ser contratada. Então, eu faço a ata de registro de preço e vou executar conforme houver necessidade. Quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas. Opa! Aqui, então, os olhinhos dos municípios já brilham, porque vai atender mais de um órgão. Vocês podem pensar nisso, tanto no âmbito municipal, relativamente às unidades gestoras de orçamento, ou até mesmo com mais de um município. Quatro. Quanto for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional, ou da adesão de que trata o parágrafo 2º do artigo 32, que trata de transferências voluntárias. Eu não sei como que ficou aqui em São Paulo, mas nós tivemos aquela aquisição de ônibus escolares, pelo governo federal. E ali foi firmado, então, um registro de preço, os ônibus são padronizados, e os municípios que desejarem adquirir esses veículos nos mesmos moldes que foram alistados pelo governo federal, eles podem fazer uma adesão a essa ata, que foi firmada pelo governo federal, e adquirir esses ônibus, então, sem um procedimento listatório próprio. Isso é interessante também para a compra de medicamentos, se o Ministério da Saúde fizer, por exemplo, um registro de preços para aquisição de medicamentos de alto custo, por exemplo, aí, quando houver necessidade de um município adquirir, ele não precisa licitar, nem precisa fazer uma contratação direta, ele pode simplesmente aderir a esse registro de preços do Ministério da Saúde e adquirir o medicamento. 5. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Esse é o fundamento, por exemplo, da alocação de grades de contenção pelo Senado Federal. Não é conhecido de antemão o calendário de eventos, de manifestações populares, que ensejarão o cercamento do Palácio do Congresso. Então, seria muito complicado nós termos um contrato firmado, porque, quando se firma o contrato, você sinaliza para a empresa uma expectativa. Então, a empresa tem um direito ali, só que a administração não sabe. Você pode passar o ano inteiro sem ter qualquer manifestação, então, não vai ter necessidade da alocação de grades de contenção. Lá no parágrafo único do artigo 3º, mais uma inovação. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos. Uai, Matheus, mas você está falando que é inovação, mas eu lembro que ontem você falou que o Senado Federal tem uma ata de reformas. Sim, mas para que fosse feita a ata de reformas do Senado Federal, nós tivemos que contornar a legislação para dizer que os itens que compõem o nosso registro de preços são padronizados. e isso teve uma construção jurídica por trás. Agora, a lei parece que até que leu o que estava acontecendo no Senado, porque ela trouxe os seguintes requisitos. Existência de termos de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, padronizados, sem complexidade técnica e operacional. Então, quando nós fazemos uma reforma no gabinete do parlamentar, nós temos, por exemplo, nessa ata, nós temos 400 itens. Dentro desses 400 itens, nós vamos ter o interruptor, vai ter a pintura da parede, são coisas padronizadas. Para todos os gabinetes, nós vamos utilizar o mesmo padrão. Agora, nós não sabemos, de antemão, quais itens serão necessários. A gente não sabe, de antemão, quais gabinetes solicitarão as reformas, apartamentos funcionais. Então, é bem interessante isso. Agora, o problema que a gente está encontrando na execução não está relacionado ao modelo. O problema que a gente está encontrando na execução é porque a gente firma uma ata de 14 milhões, porque são 400 itens, e a gente tem que colocar quantidades que seriam suficientes para uma hipotética quantidade de solicitações, mas aí, na hora que vai executar, a gente tem obrinhas de 90 mil, 120 mil, e com comitantes. Então, a empresa não consegue ter a mão de obra suficiente para atender tantas obras pequenininhas simultaneamente. Mas o modelo de contratação é válido. E o inciso 2, aqui do requisito, para a obra e serviço de engenharia, é a necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado, que é exatamente o caso do Senado. Então, nós temos 81 senadores, isso significa 81 gabinetes. Nós temos gabinetes de lideranças, gabinetes de comissões, e aí a gente também tem os apartamentos funcionais. Então, tudo isso traz uma necessidade frequente de obra ou serviço a ser contratado. E como que funciona, então? Você tem o certame, a homologação, e aí você recebe a sua ata de registro de preços, que é o documento que formaliza quais preços foram registrados para todos os itens que você licitou. A seleção do fornecedor, ela segue os mesmos passos de um pregão normal. Então, verificação do processo pelo agente de contratação, agendamento e marcação do certame, publicação do edital, prazo para impugnação, abertura do certame, julgamento de propostas, habilitação da vencedora, verificação da proposta, prazo para recurso, adjudicação, homologação, e aí a gente tem uma diferença. Porque se a gente não tem a contratação naquele momento, não temos nota de empenho. E se a gente não tem a contratação naquele momento, não tem a assinatura do contrato. Então, após a homologação, vem direto para a assinatura da ata de registro de preços. Até esse momento, não há contratação. Uma vez a diretora-geral me ligou, e a gente estava com o embrólio jurídico, que foi o seguinte. Nós fizemos a licitação, foi homologado. A ata foi assinada. Aí, lá na frente, na primeira contratação do objeto, no primeiro acionamento, verificou-se que a empresa estava com uma certidão vencida. E aí, nós fomos buscar a certidão que ela apresentou lá no pregão. E aí, nós descobrimos que, entre a homologação e a assinatura da ata, foi quando ela perdeu as condições de habilitação. E aí, a diretora-geral me liga, porque precisava do objeto naquele momento, e eu digo para ela, não tem como, porque agora, no momento do acionamento, ela não tem condição de habilitação, agora a gente não pode contratar. Aliás, não foi nem certidão, agora que eu lembrei. Ela recebeu uma penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, entre a homologação e a assinatura da ata. E aí, ela tem um jeitão bastante incisivo, e ela falou, mas eu já fiz a licitação, e eu já contratei. Não, não teve contratação. Agora que a gente vai contratar, e ela está com impedimento. Mas a gente precisa, e tal, tal, tal. Aí, desligamos a ligação, desligamos o telefone, e aí eu fui olhar o processo e tal. O que a gente fez? A gente anulou a assinatura dessa ata. Porque o ato, ele estava evado de um vício insanável. Retroagimos no pregão, voltamos à fase de lances, as empresas, então, voltamos à fase de julgamento, perdão. E aí, verificamos os lances, pegamos a segunda colocada, no preço que ela tinha ofertado, e a convocamos para assinar a ata de registro de preços. Aí ela assinou, e nós fizemos o acionamento com essa segunda colocada. Lá no artigo 83 da nova lei, é importante frisar, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. Então, você gerou uma obrigação para o fornecedor. Mas não obrigará a administração a contratar. Então, a obrigação só está de um lado. A administração não é obrigada a contratar. Voltando ao exemplo das grades. Se não houver nenhuma manifestação, não vai haver nenhuma contratação. Facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Então, eu posso ainda ter uma ata de registro de preços vigente, mas fazer uma licitação específica para aquele objeto, desde que devidamente motivada. E, assim, aí tem desdobramentos ao longo do processo, porque, por exemplo, se você tem a ata, tem um preço de R$ 1,00 para determinado item, aí você faz uma licitação específica ao preço de R$ 1,50, como é que você vai justificar isso? Mas pode ser que exista um motivo por trás. E o prazo de vigência, que anteriormente era de até um ano improrrogável, agora, lá no artigo 84, ele fixa o prazo de um ano, durante esse ano, os preços estão válidos, e pode ser prorrogado por mais um ano, desde que os preços permaneçam vantajosos. Como que você vai aferir a vantagem econômica desses preços? Por meio da pesquisa, nos termos do artigo 23 dessa lei. O contrato derivado do acionamento, ele tem vida própria. Então, ele tem, segundo a nova lei de licitações, até cinco anos. Uma coisa que a gente tem que ver também é o seguinte. Lá no Senado, ainda não firmou-se entendimento de se nessa prorrogação os quantitativos são reestabelecidos. No contrato normal, cada vez que você prorroga, o quantitativo é reestabelecido. Existe uma discussão jurídica hoje, porque não ficou claro no texto legal, se essa prorrogação também reestabeleceria o quantitativo da ata. Eu, Matheus, penso que sim. Porque não faria sentido você prorrogar sem reestabelecer o quantitativo, pensando num paralelismo com o contrato. Mas tem gente que acredita que não. Que você prorrogaria com o quantitativo restante, apenas. Não sei responder para vocês qual está correto. Eu tenho a minha visão, mas tem gente que tem outra visão. E aí, dentro do ciclo de contratações, onde que está o acionamento da ata? Está lá na execução. Você vai acionar, você vai emitir uma ordem de serviço ou uma ordem de fornecimento, e vai executar o objeto. Pessoal, pensando no conceito do sistema de ajuste de preços. Perguntas? Tá. Quem aqui não está habituado com o registro de preços? Até o momento, ficou claro as etapas? Matheus? Eu só fiquei na dúvida com relação àqueles cinco anos. Tá. Olha só. A ata tem a validade de um ano prorrogável por mais um. Então, durante esse período, você tem... É como se você tivesse um bem disponível. Mas você não está usando. Ele só está disponível. No momento em que você quer utilizar, você faz o acionamento daquele objeto. Ele pode ser formalizado de duas maneiras. Se for um objeto simples, uma compra simples, por exemplo, aquisição de microfones aqui para os vereadores. Ele vai te entregar e acabou a obrigação. Não tem obrigação futura nenhuma. Então, a gente fez uma ata de registro de preços. Nós colocamos lá dez microfones. Nós não sabemos se vai haver necessidade de adquirir ou não. A gente só está deixando disponível porque, se quebrar, não tem manutenção. Vamos supor que só existe a possibilidade de contratar um novo. Adquirir um novo. Então, beleza. Eu tenho lá disponível dez unidades. Não usei nada. Aí quebrou. Aí eu faço o acionamento e formalizo esse ajuste apenas com a emissão da nota de empenho. É um ajuste simples. Então, recebi, quer dizer, empenhei, emiti a ordem de fornecimento, recebi, paguei, acabou. Mas eu posso ter também um contrato administrativo decorrente desse acionamento. lá no Senado Federal, por exemplo, ainda com a lei 8666, nós adquirimos storage de servidores. o que seria um HD grande de computador. E o edital previu o seguinte, aquisição do equipamento, do periférico, mais 48 meses de manutenção. Se desse qualquer problema. Então, esse é um ajuste que tem uma obrigação futura, porque tem a manutenção. Logo, ele não pode ser formalizado só pela nota de empenho. Ele tem que ser formalizado por meio de um contrato. Então, estava lá disponível unidades de storage, aí eu detectei a necessidade, fiz o acionamento para um equipamento. Depois do acionamento, depois de emitida a nota de empenho, eu tenho que formalizar esse contrato administrativo. Esse contrato administrativo vai ter duração, vigência de 48 meses. e ele tem vida própria. Então, a partir do momento da assinatura do contrato, não importa se ele veio de um acionamento ou se ele veio de uma licitação ou se ele veio de uma contratação direta. A vida dele, o contrato administrativo, você vai ter a vigência, você vai ter prorrogações, você vai ter acréscimo e supressão, tudo normal. Então, o que eu estou dizendo aqui, que é até cinco anos, é porque, na nova lei, os contratos administrativos podem ter vigência de até cinco anos, prorrogável por mais cinco. Então, eu vou fixar no meu edital qual vai ser a duração desse contrato administrativo que foi fruto de um acionamento da ata. E esse contrato, que vai ter vida própria, respeita o prazo máximo de vigência da lei, como qualquer outro contrato. Bom dia, Matheus. Bom dia. A dúvida seria quanto ao acionamento do segundo colocado na ata de gesto de preços, se ele, de fato, não é obrigado a aceitar, fornecer nas condições do primeiro colocado, no valor, seria o valor que ele colocou na hora de disputar, no caso que eu trouxe, houve uma ilegalidade no momento da assinatura. Então, a assinatura foi anulada. O resultado do pregão foi anulado. Por isso que nós convocamos o segundo no preço dele. Então, assim, a sua pergunta, ela vai ter conexão com um outro mecanismo, que é o chamado cadastro de reserva. No cadastro de reserva, ocorreu um problema durante a vigência da ata que foi firmada com o primeiro colocado e aí a gente vai ter que cancelar. É cancelar ou é rescindir? Você lembra? É. Eu acho que é o cancelamento. Você vai cancelar aquele registro de preços e você vai no cadastro de reserva respeitando a colocação, questionando se ele aceita assumir a obrigação no preço do primeiro colocado. Então, foi feita a ata e o primeiro colocado é quem pode ser acionado se eu tiver necessidade do objeto. Se tiver algum problema na execução com ele, todos os outros, do segundo para baixo, todos eles estão no cadastro de reserva? Não. O cadastro de reserva ocorre no final do pregão e só vai para o cadastro de reserva aqueles licitantes que aceitam fornecer no preço do primeiro. Então, nem sempre você tem formação de cadastro de reserva, porque ao final do pregão você abre o prazo para os interessados formarem o cadastro de reserva. se ninguém quiser, você fica sem o cadastro de reserva. E aí, no momento da execução, se tiver algum problema, você vai cancelar a ata, mas você vai ter que fazer uma nova licitação. Certo. E só mais uma pergunta. Na ata, eu posso colocar mais de um objeto? Pode ser um só? Dá para fazer lotes? Dá para colocar mais de um? Sim. Você pode... O critério de adjudicação ele permanece sendo em regra por item. Agora, por exemplo, na ata de reformas do Senado, nós temos 400 itens. Seria inviável ao propósito da ata se eu fizesse uma adjudicação por item. Já pensou? A empresa A ganhou o interruptor. A empresa B ganhou a caixinha do interruptor. A empresa C ganhou a fiação. Não dá. para essa ata adota-se o critério de adjudicação global. Quem ganha, ganha os 400 itens. Eu posso fazer por grupo, posso fazer global, posso fazer por item. Aí vai depender do caso concreto da sua necessidade. Se não houver uma necessidade de interseção entre os itens, você tem que adotar a regra que é a adjudicação por item. Então, no caso de medicamentos, vamos abstrair um pouquinho a questão de atratividade econômica. Eu posso relacionar 500 medicamentos e não me importa quais serão os fornecedores. Porque na hora que surgir a necessidade do 45º, do 50º, etc. eu vou chamar quem tiver ganhado aquele item para me fornecer aquele item. E aí você pode ter uma empresa que ganhe dos 500 medicamentos, 30, mas sempre por item. Ela deu o menor preço para 30 itens. Aí você vai firmar uma ata de registro de preço com ela para aqueles 30 itens. médicos. Mas, nesse caso de medicamento, a gente pode ter medicamentos muito baratos. Por exemplo, lá no Senado, nós temos o serviço médico de emergência, mas ele consome muito pouco de medicamento. São quantidades bem pequenas. Então, imagina, você vai chamar a contratada daquele item para ela te entregar um item de 10 reais. Só que ela vai gastar com frete, gasolina, para entrega, já é mais do que ela vai receber. Isso não é atrativo. Então, para tornar o certame economicamente atrativo, ainda que não tenha interseção entre os medicamentos, a gente pode agrupar. Por exemplo, vou contratar aqui analgésicos. Analgésicos vai ser um grupo. Outro grupo vai ser de anti-inflamatórios. E aí, a empresa, ela ganha o grupo inteiro. Na hora que você for acionar, você vai acionar os itens daquele grupo. Mas você, para não adotar a adjudicação por item, você tem que justificar. No caso aqui, eu estou supondo uma justificativa para a atratividade econômica. Por exemplo, no caso da ata de reformas, é pela necessidade, é a interseção entre os objetos. A gente não pode ter várias empresas fazendo picadinho. E aí, por aí vai. ao final do certame, a hora que eu tenho os meus vencedores por lotes, vamos dizer, por grupos, é uma ata só? Uma ata por fornecedor. Uma por fornecedor. Tá legal. Então, minha dúvida é o seguinte, supondo que eu faço uma ata de registro de preços para adquirir certificados digitais padrão de CP Brasil, coloco lá, 100 unidades. Daí, a gente tem a necessidade de pegar 20 só. Daí, obviamente, vai gerar um contrato, porque tem obrigações futuras, que pode ser cancelado, um certificado, um funcionário saiu, alguma coisa do tipo, foi roubado, certificado, tudo mais. Daí, no contrato gerado, eu coloco somente esses 20 unidades, ou seja, 20, e depois se eu precisar de mais 10, 10, eu tenho que gerar um segundo contrato, é por pedidos. Entendi. Daí, no Portal Nacional de Contratações Públicas, essa compra lá, que tem lá o ID, é possível colocar vários contratos numa mesma compra? Sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas, eu não tenho muito domínio, mas a consequência lógica de você ter vários contratos, é que você vai, em algum lugar, publicar cada um dos contratos. No nosso sistema, nós temos o vínculo da ata com cada contrato ou nota de empenho gerada. Então, se você entra no nosso Portal da Transparência, você vai pesquisar o número do contrato e vai ver que aquele contrato foi derivado de um acionamento da ata de regiões de preços. Só para arredondar o seu exemplo, o ICP, ele pode ser por nota de empenho, porque a fornecedora, a certificação digital, a obrigação da certificação se encerra quando você tem o certificado. você pensou no certificado via token, mas a gente tem, ela não te dá garantia no token, ela te dá garantia do certificado. O token é só um meio que carrega aquele certificado. Então, a gente tem certificado em nuvem. Eu pensei mais pela questão do cancelamento, se precisar cancelar de um, e é uma obrigação futura, eu pensei mais nessa, mas realmente, emitiu, já era, vai ficar válido pelo tempo. É um ou três anos, o padrão. Agora que a gente já conhece o SRP, a gente passa lá para o artigo 86, para o procedimento que chama intenção de registro de preços. Esse é o procedimento que eu quero que vocês reflitam a respeito, conversem com as instâncias superiores e vejam se os municípios conseguem se organizar para fazer esse procedimento. Lá no artigo 86, diz o seguinte, o órgão deverá, na fase preparatória do processo listatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços, para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de oito dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação. Então, eu, município de piedade, aqui eu fiz a minha formalização, município não, a prefeitura de piedade, fiz a minha formalização de demanda, fiz o meu estudo técnico preliminar, fiz o meu termo de referência, fiz a minha pesquisa de preços, tenho o meu parecer jurídico favorável, aí eu entro lá no compras.gov.br, publico a minha intenção de registro de preços, prazo mínimo de oito dias úteis, aí vem o município de São Miguel Arcanjo, entra lá no compras.gov.br, opa, eles estão comprando resma de papel, a gente também vai precisar comprar resma de papel esse ano, vamos nos manifestar favoravelmente a intenção de registro de preços, aí São Miguel Arcanjo vai, entra no sistema compras.gov.br e diz, eu quero participar desse registro de preços, então, a Prefeitura de Piedade é o órgão gerenciador, e a Prefeitura de São Miguel Arcanjo é um órgão participante desse processo licitatório que vai ocorrer. ao final, a Prefeitura de Piedade vai ter a sua ata de registro de preços e a Prefeitura de São Miguel Arcanjo vai ter a sua ata de registro de preços. Dois instrumentos completamente independentes. O que eles têm em comum é a origem, que foi um único procedimento licitatório conduzido pela Prefeitura de Piedade. E quais são os procedimentos internos que São Miguel Arcanjo deveria cumprir? Tem que ter DFD, vai incluir aquela contratação de resma de papel no plano de contratações anual, vai fazer o termo de referência com as especificações e quantidades, esse termo vai ser aprovado pela autoridade competente, o agente de contratação de São Miguel Arcanjo vai ter que operacionalizar essa manifestação lá no sistema compras.gov.br e ao final assinar a sua ata com o fornecedor pela autoridade competente. Lindo, não é? Vocês não, São Miguel Arcanjo não precisou fazer uma licitação. São Miguel Arcanjo participou da licitação de piedade. Precisam ser todos os itens na intenção ou não? Tipo assim, ele fez produtos de escritório, tinha sulfite, caneta, eu só quero o sulfite, pode ser só um item? Pode. Você não vai poder incluir novos itens, mas você vai poder utilizar quais itens você quiser e na quantidade que você quiser, inclusive uma quantidade maior do que o gerenciador. Olha que bacana. Lá no Senado, a gente teve, gente, esse é um instrumento que vocês têm que tentar utilizar ao máximo. O Senado Federal tem a polícia legislativa, a Câmara tem a polícia legislativa dela também. E depois dos atos de 8 de janeiro, nós tivemos uma baixa no estoque de determinados itens, especialmente equipamentos, armas não letais. A polícia do Senado bem que queria ter espingarda, calibre 12, mas a gente não deixa comprar, não. Mas choquinho, o taser, bomba de efeito moral, isso a gente compra. Só que a gente compra pequenas quantidades. E para comprar esse negócio é uma trabalheira. Vocês não têm ideia que é preciso da autorização do exército. Quando é importado contrato em língua estrangeira, que tem que ser traduzido. Então, é um negócio bem trabalhoso. Pessoal conversando, e assim, a lei dá esse prazo de 8 dias úteis, mas a gente tem que entender que a gente não vai ficar fuçando lá o compras.gov.br para saber o que está aberto. O diálogo não está na lei, mas é extremamente necessário. Então, assim, piedade quando a prefeitura for fazer a contratação da Resma, o prefeito ou o ordenador de despesas de cada cidade tem que conversar antes. Olha, pessoal, vamos, senta numa reunião aqui os municípios próximos e ainda vocês podem dividir. Eu vou contratar a Resma, você contrata o café, eu vou fazer a licitação da Resma, você faz a do café, você faz a outra. Todo mundo está acordado já previamente, porque na hora que abre lá os 8 dias úteis, aí um fala para o outro, liga lá, está lá, pode ir lá se manifestar. O Senado precisava, então, repor o estoque de armas não letais e o exército estava, o comando, acho que era o comando do exército, estava comprando, fazendo um sistema de regiões de preços geralzão. Então, o Senado foi lá, pegou os itens que queria e nas quantidades que queria. Olha só que bonito. Com a quantidade do exército, nós pegamos a economia de escala dele. Nós íamos comprar coisinha, pouca coisa, mas na hora que a gente junta com ele, tem um todo e esse todo é calculado pela empresa. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso, o Senado se beneficia porque quem instrui todo o processo de compra, toda a burocracia é o próprio exército, e o próprio exército se autoriza, então, o Senado não precisa passar pela autorização do exército. Não, essa autorização acho que precisaria. mas, assim, esse é um exemplo muito específico. Isso daí vai para o resto da pergunta. É porque eu acho que não, acho que precisaria da autorização formal ainda, e a gente pode modificar um pouquinho o exemplo, já que eu não tenho a resposta concreta, mas supondo que fosse o comando da marinha. Cada órgão teria que cumprir a sua formalidade de autorização junto ao exército. mas isso leva para a responsabilização do processo de contratação. Vamos supor que o exército esteja... Eu, enquanto... Eu, o Senado, estou fazendo uma intenção de registro de preço. O exército é responsável por toda a instrução, toda a licitação. Vamos supor que essa contratação foi superfaturada, e o Senado está com a sua intenção. E o Senado, antes de haver qualquer resultado de perícia, de que realmente foi superfaturado, o Senado aciona, recebe esse conteúdo superfaturado. Como fica a responsabilidade de quem fez a intenção e também de quem adere a uma contratação como essa? Órgão gerenciador. A responsabilidade é toda de quem instruiu a contratação? Sim. Porque o superfaturamento ocorreu durante a condução do certame. Quem conduziu o certame foi agente de contratação do exército. Então, ele que vai ser responsabilizado. Tem uma pergunta interessante aqui. Ele fala que, sim, você faz o seu termo de referência, e o termo de referência do órgão gestor é outro. Provavelmente, o preço dele vai estar muito superior ao seu. Se, mesmo assim, com a contratação que ele faz, lá o preço está muito superior ao que você verificou no mercado, e você, mesmo assim, adere, a responsabilidade continua sendo só do gestor? Sim. Se você fez a sua pesquisa de preços e a sua pesquisa de preços está significativamente menor do que o valor de referência da contratação do órgão gerenciador, você não se manifesta, você não entra junto. Quer compartilhar? Não, eu só estou comentando com ela que dá para pegar essa malícia de distoância, de superfaturamento quando você fizer o seu termo de referência, porque você vai ser obrigado a fazer o termo de referência para indicar a intenção de registro de preço. Aí você vai conseguir levantar o valor de mercado e não vai aderir à ata. É basicamente isso. Você fez o seu levantamento de mercado e viu que não é vantajoso seguir com o outro. Isso, porque você vai ter que fazer o termo de referência e você vai levantar o valor de mercado, o seu valor de mercado. Nessa parte, aí a gente tem que equilibrar as coisas. A pesquisa que eu parecer jurídico é do outro. eu posso estar enganado, Juliana, você me ajuda pesquisando aí, por favor, mas eu acredito que não existe obrigatoriedade de pesquisa de preços na intenção. Eu vou falar de outro instrumento em seguida que chama adesão à ata de regiões de preços de outros órgãos. Na adesão, é obrigatório ter a pesquisa de preços. Estava pensando aqui, você não colocou aqui o estudo técnico preliminar. Essa é a nossa conversinha de sempre. Essa é a conversa que a gente já teve. No estudo preliminar, você deveria demonstrar a vantajosidade e viabilidade de entrar nessa intenção. Só que a gente ainda não faz pesquisa de preços nesse momento. É assim, gente, eu estou fazendo essas perguntas que eu realmente só pensei nisso agora. A gente nunca conversou sobre isso não. A gente tem uma discussão no sentido de debate. Eu e a Juliana se seria necessário ou não o ETP para participar de uma intenção de agir de preços. A defesa para ter o ETP é porque somente com o ETP você vai chegar no seu termo de referência para saber que você quer contratar a mesma coisa. E, por outro lado, quem defende que não precisaria de ETP seria mais assim, olha, o outro órgão já fez o ETP dele. E aí você partiria da premissa de que eu estou compartilhando não o objeto, eu estou compartilhando a necessidade. Ele tem a mesma necessidade que eu, ele fez o ETP, definiu que aquela é a melhor maneira. Eu concordo e não faço o meu ETP. Por que tem esse debate? Porque se eu começar a fazer tudo, todos os procedimentos inerentes a uma licitação, o que eu ganho com a intenção? Aí vai ser só a economia de escala. Então, se a intenção é um procedimento simples, o que eu puder tirar, eu acho que tem que ser retirado. O órgão gerenciador, no caso, ele tem a obrigatoriedade de aceitar todas as intenções de adesão ou ele pode ser seletivo? O primeiro, vamos só combinar, como diria uma filhinha de uma amiga minha, vamos combinar um combinado. não vamos usar o termo adesão aqui. Houve uma manifestação de interesse. O órgão gerenciador não é obrigado. Ele pode avaliar se convém ou não a entrada. Por isso que eu estou falando que é muito importante o contato entre os possíveis interessados, esse contato prévio. qual era? Oi? Não, nesse aqui não. Então, mas não é aderente. A gente ainda não falou de adesão à ata de registro de preços. A gente está falando de intenção de registro de preços. por isso que eu quero separar bem os instrumentos. Nesse caso aqui, você sequer tem um fornecedor ainda. Quando abrir a licitação, o gerenciador vai abrir a licitação para uma quantidade total do item, mas ele vai dizer X unidades é para o município de São Miguel Arcanjo, X unidades para o município de Piedade. e o fornecedor ainda poderá modular, por exemplo, uma questão de frete. Então, você pode ter preços um pouco diferentes para os municípios em função da entrega, não por outra razão. mata. O gerenciador não quer participar ou que é participado. Espera aí, que eu não estou entendendo. São Miguel que perguntou, se o gerenciador pode recusar a participação de um terceiro. Sim. mas se ele não quer que participe, não deveria publicar lá. Começa por aí. Se ele publicou, não. Pelo que eu entendi, no momento que o órgão gerenciador decide fazer uma licitação para gerar uma ata de risco de preços, ele obrigatoriamente tem que abrir. Ele tem que a publicar para a intenção. Então, ele não tem a escolha de não publicar. não, eu acho que qualquer pessoa, qualquer órgão que faça a intenção, quero participar da sua ata, obrigatoriamente ele vai participar. Não, obrigatoriamente não. Essa foi uma pergunta que a gente teve em Araripina. Aí a gente viu que ele pode analisar e ele pode recusar. Ah, tá. Beleza. Mas ele obrigatoriamente tem que publicar e fazer análise, então. Agora, qual que foi? Agora, vejam, a gente está falando publicar a intenção de regiço de preços, depois que eu vou publicar o meu edital para realizar o pregão. Essa publicação é entre órgãos, eu não estou mexendo com o fornecedor ainda. quer que eu volte na outra? Não, não, pode deixar aí. O órgão gerenciador publicou, deu o prazo de oito dias para outro se manifestar. Quando o participante desenvolveu o termo de referência dele, as especificações do objeto têm que ser idênticas ao do gerenciador, ou não? Imagina que eu sou o gerenciador e eu vou comprar o papel A4, a resma, e aí você também. Como é que você vai fazer um termo de referência que pede um objeto diferente do que eu estou comprando e você tem intenção de participar? Eu adiciono um item a mais ou tem que ser igual? Não. O participante ele tem que querer os mesmos, ele tem que, ele tem uma cesta de itens que ele pode querer. Essa cesta está relacionada pelo gerenciador. Então, eu só posso escolher o que está arrolado pelo gerenciador. Eu não posso inovar na licitação dele, não. Agora, nós teremos algumas particularidades. por exemplo, o local de entrega. Então, isso tudo vai ser gerenciado pelo órgão que vai cuidar da licitação. Na hora que ele fizer, na hora que ele publicar de fato o edital para os chamamentos dos fornecedores, vai ter que estar tudo muito bem especificado. Olha, a quantidade é essa, você vai entregar em piedade no local tal, você vai entregar em São Miguel Arcanjo no local tal, então os endereços são diferentes, o prazo de entrega pode ser diferente, porque a gente está falando de municípios próximos, mas eu poderia ter, eu poderia participar, vocês poderiam participar, por exemplo, de uma licitação do Banco Central para a unidade de Fortaleza. Então, quem ganhar, ele vai ter que entregar o objeto lá em Fortaleza e vai ter que entregar o objeto aqui. Qual era a sua pergunta que você pediu para eu verificar aqui? Se tinha obrigatoriedade, se a lei traz obrigatoriedade de pesquisa de preços na intenção, porque eu sei que tem na adesão. É, não, aqui não fala nada, não, fala só que para aderir, o órgão que quer aderir precisa demonstrar que os preços estão razoáveis para o mercado. Isso na adesão. Isso, precisa demonstrar vantajosidade e preço. Então, como isso aqui não é adesão, eu entendo que a pesquisa de preços pode ser suprimida pelo órgão participante. Que é mais ou menos o seguinte, toda a legalidade do processo fica a cargo do órgão gerenciador. Entendeu? Eu, participante, eu estou desonerado desonerado de várias etapas do processo. Mas, por que algumas são imprescindíveis? Porque o objeto vai chegar aqui, num participante, lá em São Miguel Arcanjo, para atender que demanda? Tem que estar lá no DFD. São Miguel Arcanjo tinha programado essa contratação ou ele só achou bonitinho e foi lá? Não, ele tinha já programado, estava no plano de contratações anual. A especificação do meu objeto é a mesma especificação do órgão gerenciador? Isso vai estar no termo de referência. A autorização da despesa, a autorização da realização do procedimento, autoridade competente. tudo que puder ser suprimido, suprima. Agora que a gente fixou a ideia da intenção de registro de preços, que é prévia ao procedimento licitatório, vamos passar para outro procedimento. Desse eu não gosto, eu gosto da intenção, eu quero que vocês combinem entre vocês que vocês farão determinadas compras ao longo do ano e que vocês compartilharão os procedimentos licitatórios entre vocês. Isso é intenção de registro de preços. A adesão está prevista lá no parágrafo segundo do artigo 86. Se não participarem do procedimento de intenção de registro de preços, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes. É o chamado carona. Lá no parágrafo terceiro, a faculdade conferida pelo parágrafo segundo estará limitada a órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital. significa dizer eu não posso aderir à ata de outro município. Piedade só pode aderir à ata federal, estadual ou distrital. A Câmara de Piedade pode aderir à ata da Prefeitura de Piedade? Não. Ela pode fazer a intenção de registro e fazer a ata em conjunto. Exatamente. Aí tem o projeto de lei, é o projeto de lei 2228 de 2022, ele está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados desde 17 de agosto de 2022 sem distribuição. Esse projeto de lei pretende alterar esse dispositivo para dizer que a ata municipal também pode ser aderida. Até o momento, não. Olha, eu, para ser muito sincero com vocês, e, por favor, entendam a análise não como uma crítica à estrutura, mas, assim, nós temos ouvido durante essas oficinas muitos casos de pessoas que indicam conhecimento de casos em que pode ter ocorrido irregularidade. então, me parece que o legislador, ele quis evitar que os municípios aderissem a atas não vantajosas, porque já houve o vício no primeiro, aquilo ainda não foi julgado, e você colocaria, então, outro município na mesma condição. me parece que é isso, mas, enfim, tem esse projeto de lei aí. E eu falei, eu não gosto desse negócio de adesão, não, porque esse negócio é o carona, a intenção eu acho maravilhoso. Vamos fazer a intenção de registro de preços, a adesão tem que ser, a adesão tem que ser um instrumento acessório. Vamos pensar, se a Câmara, ela não fez adesão, no caso, mas ela fez a intenção junto com a Prefeitura, e a ata foi uma ata estranha ou duvidosa, e a Câmara não queira participar e queira lançar um novo, ela pode? Pode. Teria que justificar isso ou não? Porque eu estou dentro de uma ata, mas eu não quero essa ata. Sim. Aí você, lembra que eu falei? Você pode ter uma ata e lançar um procedimento específico devidamente motivado. Então, você está com a sua ata, você vai fazer o seu procedimento específico, e você vai, na realidade fática, aferir se aquela ata está vantajosa ou não. Se a sua licitação der um preço maior, você usa a ata. Se der um preço menor, você usa a sua licitação. No parágrafo oitavo, está dito o seguinte, será vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preço gerenciada por órgão ou entidade estadual ou distrital ou municipal. Ou seja, federal só com federal. Estadual pode, federal, distrital e estadual. E municipal pode, com federal, estadual e distrital. Quais são os requisitos da adesão? Está lá no parágrafo segundo. Se não participarem do procedimento de intenção de registro de preço, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preço na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Ou seja, eu estou com uma situação que vai me gerar ali uma urgência, ainda assim eu tenho que apresentar a justificativa da vantagem dessa adesão. Não pode ser baseado pura e simplesmente na necessidade do objeto. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23. Ou seja, tenho que fazer uma pesquisa de preços antes de pedir a adesão. E a minha pesquisa de preços tem que ter um valor de referência maior do que o que está registrado na ata para todos os itens que eu queira aderir. prévias consultas e aceitação do órgão gerenciador e do fornecedor. Então, vamos lá. Eu, município... Não. Eu, Senado Federal, fui lá no Compras GovBR e fiz a minha licitação e tenho uma ata de registro de preços para reformas com 400 itens. Aí, o município de Piedade, o Carona, vê essa ata de 400 itens, vê que ele precisa reformar aqui o plenário e ele quer 50 itens da minha ata. Ele, primeiro, entra em contato com o Senado. Senado, eu posso aderir à sua ata? Você permite? Permito. Aí, ele entra em contato com o fornecedor. Fornecedor, você aceita que eu contrate essa quantidade desses 50 itens? Por que isso é necessário? Porque o fornecedor, ele aceitou a obrigação de fornecer aqueles itens naquele preço até determinada quantidade. Então, ele vai fazer uma avaliação aqui nesse momento do seguinte, olha, esse preço, eu ainda consigo entregar nesse preço uma quantidade adicional para esse outro órgão, ele também pode pensar o seguinte, olha, por exemplo, uma ata de notebooks. Aí, foi feita a ata, mas, a gente está com falta de equipamento por conta da crise de semicondutores. Ele tem que raciocinar o seguinte, se o Senado acionar essa ata e me pedir o computador, eu tenho que entregar, senão, eu vou ser penalizado. eu tenho um estoque de 50 e o Senado tem disponível na ata 40. Aí, chega a piedade e quer 25, 25 não, 50, é, 50%, quer 25 unidades. Eu, empresa, tenho que pensar, espera aí, eu só tenho 50. Se o Senado pedir os 40, eu tenho que entregar. e piedade está pedindo 25. Se eu aceitar os 25 de piedade e o Senado me pedir os 40, eu não vou ter. Então, ele tem que fazer essa análise. Mas, se os dois derem ok, aí o carona vai e recebe a sua ata de registro de preços para poder executar o objeto. Quais são os limites quantitativos? isso por item, até 50% por órgão aderente. Então, piedade só pode aderir até 25 unidades do meu notebook, já que eu registrei 50. E, no somatório de órgãos que aderirem à minha ata, eu só posso permitir até 200%. Então, se eu tenho 50, eu posso permitir até 200% na soma. 150, não é? Oi? 100. Então, eu tenho 50 unidades na soma de todos os órgãos até 100. E, aqui, eu coloquei quatro órgãos se cada um pegar 50%, mas podem ser vários órgãos pegando pedacinhos da ata, desde que, na soma, não ultrapassem 200%, que, nesse exemplo, seriam 100 unidades do notebook. Agora, esses limites não se enquadram nessa seguinte situação. A adesão à ata de regiões de preços de órgão e entidade gerenciadora do Poder Executivo Federal, ou seja, eu estou falando ali do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, a adesão por órgãos e entidades da administração pública, estadual, distrital e municipal, poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeito ao limite de que trato o parágrafo quinto deste artigo, se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado. Então, eu, piedade, eu quero entrar no programa de ônibus escolares do Ministério da Educação, eu faço uma pesquisa de preços, vejo que se eu for comprar três ônibus escolares, eu vou gastar mais do que o preço de três ônibus da ata do Ministério da Educação, então, eu posso aderir. E, mesmo que o Ministério da Educação, por exemplo, tivesse só cinco unidades, eu poderia pedir dez. Desde que a empresa concordasse. Por quê? Porque é um programa com execução descentralizada. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preço gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o parágrafo quinto. Então, é a mesma coisa. O Ministério da Saúde tem lá um registro de preço de 500 medicamentos. E aí, piedade está querendo fazer a aquisição emergencial de alguns medicamentos que estão lá registrados. Eu também não me sujeito aos limites. E quais são os procedimentos? Inclusão no plano de contratações, termo de referência, pesquisa de preços, consulta ao órgão gerenciador, consulta à empresa signatária, aprovação pela autoridade competente, assinatura da ata pela autoridade competente. Cadê o DFD? Se foi incluído no plano de contratações, teve o DFD. Então, o procedimento é mais complexo, ele tem limites e deve ser utilizado de maneira residual. Usem a intenção de registro de preço para fazerem compras compartilhadas entre os seus órgãos e municípios. Perguntas, pessoal? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Se a prefeitura, no caso, não aderir isso daí e depois abrir um processo licitatório com valor maior do que foi apresentado aí, poderá futuramente ter um apontamento do Tribunal de Contas? Não. Só pelo fato de ser um valor maior, não. O apontamento viria se fosse detectado um superfaturamento. Porque cada contratação tem o seu preço. Cada órgão contrata no seu preço. cada contratação é julgada isoladamente pelo Tribunal de Contas. Então, eu posso estar pagando mais caro pela resma do que o município vizinho. Isso não tem problema. Mas, assim, no caso concreto, você tem que avaliar se aquilo indica ou não um superfaturamento. se indicar, você pode revogar a licitação e abrir uma nova. Lá no Senado, teve um caso muito interessante, que foi o seguinte. Eu não sei se a Juliana contou ontem na parte de ATP, se tiver contado, vocês me desculpem que eu não estava aqui. Mas, teve uma contratação que não teve ATP, é anterior à nova lei, mas era o seguinte. Lá na Secretaria de Patrimônio tem empilhadeira de pallets. E aí, a empilhadeira, você tem três modelos. Elétrica, combustível fóssil, acho que é diesel, e gás. Tem esses três modelos. Eu não sei qual era o modelo do Senado. Vamos supor que era o elétrico. Não, era o diesel. aí a gente fez uma licitação para manutenção dessas empilhadeiras. A licitação correu tudo certo. Na hora que foi habilitar a vencedora, ela apresentou como atestado de capacidade técnica um contrato que ela tinha com a Câmara, que era mais ou menos 30% do valor que ela tinha ofertado para o Senado. Aí, na hora que a comissão de licitação olhou para aquilo, opa, peraí, aí questionou a empresa, por que você está me cobrando esse valor se você cobra 30% da Câmara? E aí, vamos, então, agora fazer uma bifurcação nesse exemplo. se ela estivesse cobrando para o mesmo objeto um valor tão superior para o Senado do que ela cobra para a Câmara, eu, autoridade competente, adjudicaria e homologaria esse certame? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. revoga, volta para a pesquisa de preços, ajusta o preço, republica o edital com o preço ajustado e faz um novo certame. Eu tomei conhecimento do sobrepreço antes mesmo de assinar o contrato. Mais um desdobramento. E se eu assino o contrato, não tomei conhecimento antes, mas durante a execução eu tomo conhecimento. Primeiro, chama a empresa para negociar. Se ela não aceitar, nova licitação. A gente, uma vez, contratou, era gasolina, e aí, a gente tinha um negócio, era, óleo diesel para gerador de energia. a gente tem gerador para fazer a redundância para, no caso de falta de energia elétrica pela prestadora de serviço, a gente tem o gerador para que a atividade parlamentar não pare. Então, aquele gerador, ele fica, a gente paga pela disponibilidade do gerador. Ligado ou não, tem que pagar. E tem o óleo diesel. Aí, esse óleo diesel estava dentro do contrato de manutenção. na época que o diesel era quatro reais, a gente descobriu que no contrato estava trinta. Era quinze pelo líquido e quinze do frete. Então, pagava trinta reais por litro do óleo diesel. Chama a empresa, negocia. A gente, inclusive, negociou com ela retroativamente. O que já tinha sido pago, a gente tirou do contrato de manutenção. Porque era um contrato caríssimo e isso representava uma pequena parcela. Então, a empresa entendeu que sim, vamos negociar, a gente abaixa e tal, vamos manter esse contrato que é muito vantajoso para a empresa. E se ela não quisesse, nova licitação. Mas, beleza. Aí, voltando lá no exemplo do pregão. Essa foi uma bifurcação que a gente fez. A gente assinou o contrato. Agora, outra situação que foi a que ocorreu, de fato. A empresa disse, quando foi detectado, ela disse o seguinte, olha, é 30% do preço lá, porque a sua é diesel e lá é elétrica. a elétrica dá muito menos manutenção. Qual documento no processo de contratação teria impedido essa situação? ETP. O ETP, lá atrás, deveria ter indicado. Essa empilhadeira diesel tem tantos anos de vida, ela tem uma expectativa de mais tantos anos, a depreciação é tanto. Se eu fizer manutenção nesse modelo diesel, vai custar tanto. E se eu migrar para o modelo mais atual, que é elétrico, eu vou ter um despende inicial de investimento de tanto, mas depois, ao longo do ano, eu vou pagar 30% do valor da manutenção. E aí, você faz uma conta matemática para ver qual que é vantajoso. se permanecer sendo vantajoso a manutenção a diesel, depois, lá na frente, você não vai poder ser responsabilizado por pagar mais que o dobro do que o contrato com a Câmara, porque vai estar documentado no processo que mesmo a manutenção sendo tão mais cara, ainda assim era vantajoso do que comprar a elétrica. quando um órgão de gerenciador vai fazer uma ata de registro de preços federal ou estadual, tem um prazo para ver se outros órgãos vão fazer adesão? E em que momento isso é feito? Entre a homologação e a assinatura? Perdão, repete a pergunta? Quando um órgão faz uma ata, tem um prazo... Já foi assinado. Já foi assinado. Tem um prazo para verificar se outros órgãos vão fazer adesão? Não. A adesão, ela pode ocorrer... O pedido de adesão, que parte do outro órgão, ele pode ocorrer a qualquer momento durante a vigência da ata. Mais alguém? Perfeito. Então, agora, eu tenho a minha ata de registro de preços. Não vamos mais nos preocupar como que essa ata surgiu. A gente já passou pelas hipóteses. Então, essa é uma informação exógena aqui do exemplo. Tenho a ata. Pronto. Agora, eu vou... Agora surgiu a necessidade e eu quero, de fato, contratar um dos itens que possuem preços registrados na ata. Lá no Senado Federal, esse procedimento é denominado acionamento de ata de registro de preços. É um procedimento interno, cuja definição é procedimento por meio do qual a administração autoriza a contratação junto ao fornecedor beneficiário dos itens solicitados pelo gestor da ata. Então, não basta o gestor, por exemplo, mandar uma ordem de fornecimento. Porque, lembrem, não houve contratação lá na licitação. Ficou em stand-by. Então, se não houve contratação lá, eu tenho que fazer a autorização dessa contratação agora. Então, o gestor solicita a autoridade competente, olha, eu posso fazer essa contratação agora desses itens, nessas quantidades, por esse preço? Aí o ordenador de despesa vai e fala, pode. Isso é o acionamento da ata. Aí é emitida a nota de empenho e, se necessário, assinado o contrato, para que o objeto seja executado. E aí os procedimentos lá no Senado são os seguintes. Alguém do Senado Federal demanda esse acionamento. Ou seja, tem uma necessidade a ser suprida, mas não precisa de um documento de formalização de demanda. O que eu preciso é endereçar a minha necessidade para o gestor da ata, seja pelo modo que a administração quiser. Aí o gestor faz a solicitação de acionamento à autoridade competente, que é o ordenador de despesas. É verificada, nesse momento, a disponibilidade orçamentária para fazer frente à despesa que será contraída. E depois vem a deliberação, então, da diretoria executiva de contratações, da qual Juliana e eu fazemos parte. Se for autorizado, é emitida a nota de empenho e assinado o contrato, se houver. Quais são as informações requeridas pelo Senado Federal? Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, ausência de impedimentos de licitar e contratar com a administração. Verificação feita no SICAF, no SEIS e no CNJ. Tem que verificar os itens a serem contratados e as quantidades. Se ultrapassar a quantidade registrada na ata, isso é ilegal. Justificativa da necessidade e da quantidade. Risco de não se autorizar o acionamento. Aí nós pegamos a cultura organizacional, uma coisa que demora a ser modificada. Então, nós ainda estamos no processo de educar os gestores, mas nós recebemos muito pedido assim. Justificativa, fazer a reforma. Risco de não se autorizar, não fazer a reforma. Sad, but true. E, por fim, tem que ser verificada a vantagem dos preços registrados. Lá no Senado, no nosso próprio ato, já diz, olha, durante um ano o preço está válido. A não ser que o gestor tome conhecimento de uma mudança no mercado, ele não precisa fazer a pesquisa de preços a cada acionamento, mas se ele tomar conhecimento de que aquele preço já não está mais vantajoso, a gente não pode acionar a ato. A gente vai ter que buscar fazer uma negociação com o fornecedor para diminuir esse preço. Avisos importantes. Evite acionamentos que envolvam aquisição de bens e materiais no fim do ano. Por quê? Porque muitos muitos os fabricantes dão férias coletivas, ali, finalzinho de dezembro, janeiro. Então, é muito comum que você, quando tem o acionamento no fim do ano, o fornecedor tenha que pedir uma dilação do prazo de entrega à administração, porque o fabricante está em férias coletivas e só vai conseguir disponibilizar aquele bem ou material depois. Então, evite. O acionamento de item específico, constante de grupo de itens, exige prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem. Isso foi a inclusão na lei da visão que o TCU implementou, na minha visão, de forma de uma maneira evada de vício, porque eu acho que o TCU não tem competência para legislar, mas, nos seus acórdons, reiteradamente, ele colocou essa questão. Então, assim, eu digo que eu vou comprar um mobiliário de escritório composto por uma mesa, um armáriozinho e um suporte para monitor. Eu poderia ter fornecedores diferentes para esse conjunto? Veja, é uma mesa padronizada, altura de 1,40, o armário vai ter 1,30 com quatro gavetas, ele simplesmente fica embaixo da mesa, são móveis separados, e eu tenho um apoio para monitor que também é separado, não é fixo. Eu preciso que esses itens sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor? Oi? Então, mas olha só, eu digo qual é o material, qual é a dimensão, qual é o revestimento, porque marcenaria é uma coisa padronizada. Então, não importa qual fábrica vai produzir, desde que ela atenda aos requisitos do digital. sim, mas você consegue mitigar esse risco, porque a diferença de cor muitas vezes está atrelada mais à idade do objeto do que na fabricação. Como esses objetos são de MDF revestidos, o revestimento é fornecido por outro fabricante, então você pode dizer, olha, o revestimento é da cor tal, e marca de referência, fabricante tal. Então, você consegue no edital estabelecer parâmetros. Então, vamos considerar que sim, eu poderia ter fabricantes diferentes. Mas aí, quem está lá fazendo o termo de referência, pensa como você. se eu não se eu obter, obtiver esses materiais de fornecedores diferentes, pode ter diferença de cor, alguma coisa assim. Então, ele agrupa os três. Quando ele agrupa os três, ele permite uma situação que é chamada jogo de planilha. Vocês já ouviram isso? Então, ele pega o seguinte, olha, o suporte do monitor, eles não devem utilizar tanto. Então, eu vou jogar o preço lá embaixo. A mesa, eles devem utilizar muito, porque não existe suporte de monitor sem mesa. Então, o principal ali é a mesa. Na mesa, eu vou subir o meu preço. E no armário, eu vou deixar o preço justo. Aí, multiplicando o preço unitário vezes a quantidade de cada item, você vai obter o valor total do item, e depois o somatório dos três itens vai ser o valor da sua proposta, o valor global. Então, a empresa fez isso. Ela ganhou no valor global jogando lá embaixo um item que ela sabe que vai ser pouco utilizado, e jogando lá em cima o que vai ser mais utilizado. mas, no conjunto dos três, foi o melhor preço. Então, se na hora de acionar o Senado comprar os três, significa que ele está pagando o menor preço do pregão. Mas, se ele acionar só a mesa, ele pode estar pagando mais caro do que se fosse só a mesa de uma empresa que não ganhou no conjunto. o que o TCU dizia e a gente tentar, cada órgão fazia de um jeito para atender a recomendação do TCU. O TCU dizia o seguinte, abstenha-se de contratar item específico que foi adjudicado por grupo. De tanto ele dizer isso, agora veio na lei. só que a lei abriu uma margem. Por que? O que estava acontecendo? A Câmara dos Deputados, por exemplo, anulava a ata. Isso gera um problema muito grande, porque você está com aquele planejamento do objeto. Então, a lei trouxe uma saída. Se você quiser acionar só a mesa, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado para ver se o preço da mesa de fato é vantajoso. A gente sabe que é vantajoso por meio da listação comprar o conjunto. Mas se você quiser contratar só a mesa, então prove que o preço ofertado pela mesa é vantajoso. Não esgotar a ata em um único acionamento. essa é uma regra de ouro, mas ela pode ser contornada. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, se você, quando você utiliza o registro de preço, como o fornecedor está obrigado a fornecer aquela quantidade naquele preço por um ano, é igual um colega ali, de óculos barbudo, que está no celular, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. É? Seu nome? Cleiton. O cara não está sabendo nem o nome dele. Onde você foi ontem? Cleiton, desculpa a brincadeira aí. O Cleiton estava me contando que no município dele eles tentaram fazer uma ata de registro de preço para comprar mortadela. E o negócio, ninguém estava querendo. O único fornecedor que aceitou jogou o preço para 40 reais a mortadela. Por que, pessoal, que isso acontece? O fornecedor, ele embute no preço dele quando é registro de preços, os riscos de ter que assumir aquele preço por 12 meses. Então, seria contra o princípio do registro de preço se eu fizesse uma ata para acionar tudo de uma vez só. Se eu quisesse tudo de uma vez só, eu não precisaria do registro de preços. E aí, provavelmente, eu pagaria mais barato porque o fornecedor não teria esse risco a ser assumido. Ele saberia exatamente, hoje a mortadela está custando 10, eu vou ofertar por 12. E aí, eu entrego toda a mortadela e pronto. Agora, quando você assume o compromisso por 12 meses, imagina quem assumiu o compromisso por 12 meses para entrega de azeite. Ele está no sal. está pedindo reequilíbrio. Então, é diferente. Poxa, vou comprar agora aqui mil litros de azeite. Beleza, mil litros de azeite está tanto para... Toma. Alguém sabe por que azeite aumentou tanto? Teve alguma crise de azeitão? Eu estou impressionado, gente. eu gosto de azeite, mas eu me recuso a pagar 100 reais em 500 ml de azeite. Pelo amor de Deus. É uma vergonha, é uma vergonha. Azeite que custava 15 reais, hoje está 30, 38. Matheus. Matheus. Imposto de importação. Imposto de importação? Não sei. Eu realmente queria saber por que teve... Oi? Ele está dizendo que a produção diminuiu. Aí opera a famosa lei da oferta e da demanda. Então, voltando aqui ao tema, não esgotar a ata em um único acionamento. Agora, teve uma situação lá no Senado, por exemplo, que a gente assinou a ata e no dia seguinte esgotou. E a gente lá na Direcon autorizou. Sabe por quê? Era bóton de senador. O bóton de senador, a gente tem que ter um estoque seguro, porque você já imaginou falar para o senador, e senador, não tem bóton para o senhor, não, porque a licitação atrasou. aí, no dia seguinte, você olha o diário oficial para saber se você já foi exonerado. Então, o que aconteceu? No processo de licitação, o pregão, o edital foi publicado em outubro, e aí ele foi impugnado, o processo teve que voltar ao início da fase instrutória, porque o pedido de impugnação foi aceito, e esse pregão só foi aberto, de fato, no fim de janeiro desse ano. A ata foi ser assinada no fim de fevereiro, então, nós autorizamos o acionamento integral da ata. eram vários itens na licitação, tinha bóton, tinha plaquinha, artigos de metal, e aí, cada empresa ganhou um dos itens, e aí, uma empresa ganhou só o item do bóton. Então, nós esgotamos a ata no primeiro acionamento. Com a justificativa, houve uma demora de outubro até fevereiro, que ensejou uma redução substancial do estoque, de modo que agora eu preciso de todo o quantitativo. Houve falta de planejamento? Não. Houve inércia da administração? Não. Houve... A administração concorreu para que o estoque ficasse em níveis mínimos? Não, porque quem pede é o senador. Então, assim, está tudo dentro da legalidade. Até aqui, perguntas? Eu queria só comentar sobre o primeiro aviso lá, pessoal, de não acionar ata no final do ano. Isso aqui é só um aviso e é uma coisa para vocês levarem para a vida, para outros aspectos. Porque esse daqui a gente sai da lei e vai para a gestão de contratos. Lá no Senado são milhares, centenas de pessoas trabalhando em contratações. Aí o que acontece? Em janeiro, a gente assina muito ata de registro de preço. Aí chega fim de ano, a ata está acabando e os gestores, nossa, eu preciso acionar, porque a ata vai acabar, eu acionei. Tem gestor acionando no dia 23 de dezembro. Aí o que acontece? A empresa não vai conseguir entregar, ela vai pedir pedido de prorrogação. Aí quais são os desdobramentos para a gente que trabalha no processo? A empresa pede pedido de prorrogação. Passa por um monte de gente no Senado para instruir o processo de prorrogação e a gente precisa analisar se a gente prorroga ou não. A empresa não consegue demonstrar nada. a gente fala, empresa, a gente não pode te autorizar que você entregue depois porque você não demonstrou a culpa, você só falou que está tendo férias coletivas no fornecedor. Aí, só isso já é um super trabalho, a gente envolve milhares de pessoas que poderiam estar fazendo outros trabalhos, trabalhando na eficiência, mas a gente está trabalhando e instruindo o processo. Aí a gente não conseguiu prorrogar o prazo, a gente tem que instaurar o processo de penalidade. Aí vai penalidade, aí avisa, a empresa manda defesa, e a gente analisa a defesa, e a gente diz que não, aí depois a empresa entra com recurso. Aí já é muitos servidores, muito tempo, muito salário pago, mas a empresa que também está contratando advogado, só porque o gestor não se planejou e decidiu acionar a ato no dia 23 de dezembro, ou no dia 15 de dezembro. Então, as ações que o gestor tem impactam demais no que vai acontecer com a empresa, no que vai acontecer com o nosso próprio trabalho dentro da Câmara. Lá no Senado, a gente tem 100 pessoas, isso fica diluído, mas imagina vocês que tem cinco prazos para gerir o contrato, depois para receber pedido de prorrogação, depois para fazer penalidade. Esse é um exemplo, mas imagine quantas pequenas atitudes que temos que fazem com que a gente precise de muito mais gente do que a gente realmente precisa. Então, fica aí a dica para a gente sempre pensar em o que a gente está fazendo que está gerando desdobramentos desnecessários. Se tivesse acionado no final de novembro, provavelmente teria recebido tudo e não teria esse desgaste todo no ano seguinte. Certo? Supondo que o órgão vai abrir uma atriz de preço e nós vamos fazer abrir os oito dias para a intenção. Essa publicação, esse procedimento público tem que ser feito aonde? É publicado no PNCP, no site, no jornal, em todos os lugares? Não. Ou só no sistema? Só no sistema. Não precisa colocar em jornal, nem em diário oficial, nada disso? No PNCP, então, via de regra e no site, preferencialmente? No compras.gov.br vai ficar disponível. É o compraset. Lá na área de pregão tem intenção de registro de preço. Aí você pode ver todas as intenções que estão publicadas. Por isso que eu estou falando que não é algo, esse negócio do oito dias úteis, a lei prevê essa divulgação, mas isso, para mim, é inócuo. O que tem que ocorrer é uma conversa prévia. Câmara, vamos fazer essa contratação junto? Vamos. Aí, na hora que você abre, você liga lá para o outro órgão, ó, abri, está divulgado, vai lá e manifesta. Eu não sei como que a Secretaria de Polícia do Senado teve acesso, mas eu acredito que não foi pesquisando lá no compras.net. Foi no boca a boca. Gente, Brasília é um lugar em que é assim. Nós temos algumas carreiras que são especializadas, mas a gente tem algumas carreiras que são transversais. E eu acho que nos nossos próprios órgãos também é assim. O administrativo, ele pode ser o administrativo da Secretaria de Educação, pode ser o administrativo da Secretaria de Saúde, porque a área meio, ela permeia todas as secretarias com atividade de fim. Então, para as carreiras, para quem tem essa transversalidade, é muito importante transitar entre os órgãos, porque você vai conhecendo as pessoas, você conhece como que cada um trabalha. E aí, é nesse momento que surge a interação que a gente precisa. Hoje, vocês estão aqui nesse curso. Talvez muitos de vocês não se conhecessem. Agora que vocês se conhecem, São Miguel Arcanjo, vem conversar com o pessoal de piedade, poxa, como é que vocês estão fazendo a contratação de café, papel, etc. São contratações simples. Vamos começar pelo simples para depois pensar em algo mais sofisticado. Mas vamos pensar no simples, aquele beabá, aquele que todo ano a gente faz. E aí vocês conversam entre si e é o que eu estou falando. Olha, eu faço esse, você faz esse, você faz esse. Ao invés de três órgãos fazerem três licitações cada, ou seja, nove licitações, vocês vão ter três órgãos fazendo só uma, no total três. Olha a otimização do recurso. Então, conversem, pensem em soluções estratégicas. O nosso grupo aqui do WhatsApp não termina hoje. O nosso grupo de WhatsApp continua. Então, vocês vão ter o contato entre vocês, contato direto. para finalizar esse tema, eu vou trazer as novidades da nova lei. O lanchinho está no ponto? Beleza. Já podemos ir para o lanche. Vamos terminar e a gente vai. Antes era apenas licitação, agora pode ser licitação ou contratação direta para você firmar um registro de preços. Aí está lá no 82, parágrafo 6. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade de dispensa de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços. Parou até aí. Agora, a gente tem uma restrição por mais de um órgão ou entidade. Ou seja, para eu fazer um registro de preços por dispensa ou inexibilidade, a finalidade tem que ser atender a mais de um órgão ou entidade. Existe uma discussão aqui entre a doutrina, se isso seria restritivo ou não. Tem gente que acha que isso aí é só um exemplo. Eu entendo que não é um exemplo, é uma restrição expressa na lei, porque ele não precisaria exemplificar que, dentre aquelas cinco hipóteses de utilização dessa RP, você pode usar essa. Eu entendo que não, eu entendo que ele disse só nessa. E aí, o Senado, por exemplo, tem lá a coordenação de biblioteca, todo ano nós fazemos algo em torno de 40 processos de inexibilidade de licitação para assinatura de periódicos. Já falei com a nossa biblioteca, agora você pode fazer uma INEX com registro de preços. O que eu sugiro? Sente com os outros órgãos lá da esplanada, veja quais são os periódicos que todo mundo está contratando e dividam essas contratações. Então, se eu, Câmara, STF, temos 30 periódicos em comum. Cada um faz 10. Ao invés de nós termos 90 processos, nós vamos ter 30. Ao invés de cada órgão fazer 30, cada órgão faz 10. Outra novidade, antes a validade era de até um ano, agora é um ano. antes era improrrogável, agora é prorrogável por mais um ano, está lá no artigo 84. Desde que comprovado a permanência de vantagem do preço. Antes, a gente só tinha o registro de um fornecedor, agora a gente pode registrar vários fornecedores. Isso é interessante. Essa é uma melhoria do cadastro de reserva, porque, veja, o edital deve dispor sobre o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Então, ao invés de ter que cancelar a minha ata e recorrer ao cadastro de reserva, eu já poderia ter várias atas assinadas, desde que eles aceitassem cobrar o mesmo preço do vencedor. E aí, como que você ia escolher? Você ia lá no primeiro colocado, primeiro colocado, você pode fazer essa reforminha aqui de 90 mil? Posso. Aí ele vai aceitando, aí, de repente, ele não tem mais mão de obra disponível. Aí você vai, primeiro colocado, essa reforminha aqui você aceita? Não, não tenho como. Segundo colocado, essa reforminha aqui você quer? Quero. E aí ele executa. O primeiro colocado, ele é penalizado por não aceitar? Não. Nesse caso, eu entendo que seria, fazendo um paralelo com o contrato, seria como se fosse uma rescisão amigável daquela obra, porque não vai trazer prejuízo para a administração, porque já tem um outro que aceita fazer. E ele se mantém como prioritário para a próxima contratação? Sim, se mantém prioritário. Antes, a gente tinha que ter uma quantidade certa registrada. Agora, a gente pode ter uma, sem quantidade máxima, isso é uma exceção, é permitido o registro de preço com indicação limitada a unidade de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, quando for a primeira licitação para o objeto, ou seja, eu não tenho histórico nenhum. No caso de alimento perecível, porque daí eu vou comprar pequenas quantidades sucessivamente e eu não sei exatamente o quanto no total eu vou gastar. Ou, no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Antes, era apenas bens e serviços, agora também pode obras e serviços de engenharia. Pessoal, sistema de registro de preços, era isso que eu queria falar com vocês. Tem mais alguma pergunta? são 10h54, a gente volta 11h15. Pessoal, alguém não assinou a lista de presentes? Se não assinou, por gentileza, vem aqui, está aqui a lista, está bom? Pessoal, mandei aí uma enquete no grupo, qual tema você quer ver depois do almoço? Regulamentos requeridos pela nova lei de licitação, de licitações. passar pelos 46, dizendo qual é o requisito e se já tem ou não regulamentos pedidos pelo governo federal, que poderia ser utilizado pelos municípios. Outro tema, plano de contratações do Senado, navegar um pouquinho lá pelo portal da transparência, também pelo sistema interno do Senado, e demonstrar como que, o passo a passo, como que o Senado operacionaliza o plano de contratações anual. E, uma opção também de outro tema, e aí eu peço que especifique por mensagem o tema que vocês querem. por favor, votem até o almoço, de forma que eu possa, pelo menos, separar alguma coisa para vocês. Até lá, o que nós temos agora para tratar são tópicos que podem gerar dúvidas durante a execução dos contratos. Eu separei três tópicos aqui para vocês, 1, prorrogação do prazo de início de execução ou entrega do objeto, 2, substituição de marca ou modelo do objeto, e 3, contratação remanescente. Então, o primeiro tema, prorrogação de prazo para entrega do objeto, o arcabouço anterior, estava lá na Lei 8666, artigo 57, parágrafo 1º. Os prazos de início de etapas de execução de conclusão e de entrega admitem prorrogação, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos devidamente autuados em processo. E aí o inciso 2 era superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Então, por exemplo, lá no Senado teve o acionamento da ata de eletrodomésticos no fim do ano, ali de 2021, 2020 ou 2021. E aí teve o acionamento, o Senado queria fogão, a proposta da empresa era um modelo da Eletrolux, que atendia todas as especificações do edital e possuía um timer digital. Era um fogão mais caro da Eletrolux. Aí, quando o signatário da ata recebeu a ordem de fornecimento do Senado, ele foi até a Eletrolux para adquirir o fogão que estava na proposta. Só que o fogão que estava na proposta só ia retornar a ficar disponível em abril. A Eletrolux escreveu isso para o signatário. Então, o signatário foi e solicitou uma prorrogação de prazo para a entrega do objeto. por quê? Porque foi um fato excepcional ou imprevisível, porque a ordem de fornecimento do Senado coincidiu com férias coletivas e falta do produto. E a estranha vontade das partes, que partes? Administração, Senado e signatário da ata, o fornecedor. o fornecedor não atuou de maneira negligente, ele não deu causa a esse potencial atraso, ele simplesmente ficou de mãos atadas porque o fogão não estava disponível no mercado. Como que ficou no arcabouço atual? Lá no artigo 92, a lei trouxe o seguinte, são necessárias em todo o contrato, cláusulas que estabeleçam, inciso 7, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso. E lá no 124, inciso 2, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas, por acordo entre as partes, nos seguintes casos. E aí na linha B, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Então, na nova lei, não existe aquela previsão expressa da 8.666, artigo 57. Mas a gente consegue, por esses dispositivos, entender que a modificação na forma na forma de execução, modificação do regime de execução ou forma ou modo de fornecimento, ela está atrelada nesse caso, estaria atrelada nesse caso, à própria condição de falta do produto no mercado. Então, o meu contrato estabelecia 30 dias para entrega, mas, diante de uma inaplicabilidade dos termos contratuais originários, devido à falta do produto no mercado, eu posso pedir a prorrogação de prazos. Um pouquinho aqui da doutrina, o marçal. Os prazos previstos nos contratos devem ser cumpridos fielmente pelas partes. A prorrogação dos prazos contratuais somente pode ser admitida como exceção, se verificados eventos supervenientes realmente graves, que justifiquem o não atendimento aos prazos inicialmente previstos. Por quê? Porque feriria o princípio da isonomia se eu, no edital, exigisse determinado prazo e, na hora da execução, modificasse esse prazo ao bem-prazer do fornecedor. Isso não pode. Inclusive, essa questão de prazo de entrega, ela é determinante, um, na formação de preços do licitante, dois, até mesmo na escolha de participar ou não da licitação. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao alterar esse prazo, porque, em tese, se você poderia dar um prazo, por exemplo, até de 90 dias, por que você exigiu 30? 90 dias talvez fosse mais atrativo para os fornecedores. A gente não tem essa resposta, mas a gente tem a conjectura. Para não ter essa conjectura, a gente tem que respeitar o que estava no edital. Então, realmente tem que ser um fato superveniente. Lá no nosso setor, a Juliana, com essa pegada de auditora, os olhos de lince que ela tem, ela, às vezes, pega o processo e vê que lá na licitação já estava, o fornecedor já tinha recebido a notícia de que o fabricante não teria naquele prazo. Então, nesse caso, não pode prorrogar o prazo, porque ele, com essa informação, ainda assim, licitou e concordou com o prazo do edital. Quais são os requisitos internos do Senado para que o prazo seja prorrogado? Formalização tempestiva do requerimento. Ou seja, a contratada deve formalizar o seu requerimento antes da data prevista para entrega do objeto e início da execução do serviço. Por quê? Porque se ela ultrapassar esse prazo, ela já estará em descumprimento contratual. Justificativa do pleito. Ou seja, o requerimento deve ser justificado pela empresa. Documentação que comprove as alegações. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Segundo a 9784. 9884. Então, no exemplo do fogão, se ele formalizou tempestivamente, ele justificou dizendo que a Eletrolux não tem, mas ele não anexou a documentação, antes a gente já indeferia. Agora a gente mudou o procedimento para devolver a gestão dizendo que o processo não está apto à deliberação porque não cumpre o requisito dos documentos comprobatórios. E aí, de uma maneira sutil, a gente está dizendo o seguinte, olha, peça para a empresa o documento. Manifestação do órgão técnico. Ou seja, o órgão técnico deve se manifestar sobre os impactos que a administração deverá suportar caso a dilação de prazo requerida seja autorizada. porque, se for insuportável a administração, nós temos que indeferir. Perguntas sobre prorrogação do prazo de início de execução ou entrega do objeto? Substituição de marca ou modelo. Acórdão do TCU 558 2010 Plenário. Outra possível irregularidade apontada na representação foi a autorização para recebimento pela Unirio de notebook da fabricante Semptoshiba, marca distinta da oferecida na proposta da empresa vencedora do pregão, que era da fabricante Sony. então aqui eu não quero nem entrar no mérito da qualidade das marcas, simplesmente ele ofertou Sony na proposta, entregou Semptoshiba. Isso foi realizado a míngua de análise técnica que assegure o atendimento das especificações do edital e que a performance do novo equipamento da marca Semptoshiba seja idêntica ou melhor ao da marca Sony. Pessoal, para ficar um pouco mais claro, você foi lá na Magazine Luiza, você queria um refrigerador 480 litros com congelador e geladeira separados, anticongelamento, etc. Então, você fez o seu termo de referência. Eu quero um modelo assim, assim, assado para a minha necessidade. Aí, você foi lá na Magazine Luiza e comprou a sua geladeira por 3 mil reais, marca Brastemp. Quando a Magazine Luiza entregou na sua casa a geladeira, você recebeu uma marca Consul, mas que também atende os mesmos requisitos. Quem aqui aceitaria receber Consul tendo pago por Brastemp? Pois é. E, nesse caso aqui, sequer houve uma análise técnica. Então, seria mais ou menos o seguinte, você comprou a Brastemp com tais especificações, a Magazine Luiza foi lá, te entregou Consul, ah, tudo bem, assinou, recebido. Ninguém faria isso na vida privada, não é? Oi? Oi? esse bônus da cerveja é chamado na nossa vida pública como? que é igual a corrupção. Não, então, na vida privada você pode, mas na vida pública pode? Não, e também não poderia aceitar Consul. Mas aí, o reitor teve a brilhante ideia de falar o seguinte na representação, chamada em audiência, o pró-reitor de administração da Unirio alegou que teve de aceitar a troca dos equipamentos propostos pela contratada já em 2009, sob pena de perder os empenhos ao orçamento de 2008 e, consequentemente, os recursos. Isso é justificativa para você aceitar um equipamento sem sequer ter analisado o aspecto técnico. Tadinho desse pró-reitor, eu espero que ele tenha uma poupança bem gorda. A unidade técnica do TCU refutou tais argumentos, considerando que limitações de ordem meramente administrativa, como a iminência de perda de recursos orçamentários, não autorizam o desrespeito às normas sobre licitações e contratos. Como agravante, o relator constatou também que a aceitação para alteração fundamentou-se em simples e-mail da contratada, informando as especificações técnicas do produto sem qualquer comprovação robusta de equivalência operacional do modelo eleito com aquele informado pela contratada ainda na fase de listação. E é de dizer também de equivalência de preço. Eu não sei como que é Sony e sempre Toshiba, mas na minha cabeça Brastemp e Consul, eu sei qual que é mais caro e qual que é mais barato. Não, outro patamar, o MEC. Para ele, relator, o procedimento constituiu violação dos artigos 54, parágrafo 1º e 66, ambos da lei 866, que vinculam o contrato e sua execução aos termos da licitação e da proposta vencedora, cabendo-lhe, portanto, a aplicação de multa. O plenário acolheu o voto do relator. Tadinho desse pró-reitor, gente, não é possível, não é possível. A contratada simplesmente manda um e-mail, olha, eu vou te entregar o Semptoshiba modelo tal. Ah, tudo bem. E ainda se defende dizendo que fez isso para não perder recurso orçamentário. Eu não sei se por despreparo ou se o notebook tinha ali alguma oferenda, mas não dá, não dá, não pode ser assim. E de tanto pegar processo mal instruído, a Juliana fez um complemento no nosso ato interno de contratações. Ju, quer contar o caso do gestor que autorizou e aí a gente foi ver depois na penalidade? que ele autorizou a substituição de marca? Ou você não se lembra? Lembro. Acho que foi o fogão, a gente estava comprando fogão para os apartamentos funcionais dos senadores e foi exatamente isso. A gente comprou o Brastemp e a empresa entregou o Consul e o gestor, a empresa perguntou se poderia entregar, o gestor falou que sim, claro, pode entregar e recebeu, pagou, pagou o Consul no preço do Brastemp e não fez nada. Só que a empresa entregou com atraso e devido ao atraso ele instaurou o processo de penalidade para penalizar pelo atraso. Aí a gente estava analisando o processo de penalidade e no meio do processo lá eu vi ele autorizando a entrega de alguma forma eu vi lá o contrato Brastemp daí eu vi lá o termo de recebimento aí eu falei como assim? Eu fui pesquisando vendo os documentos todos a gente descobriu a gente chamou o gestor para conversar ele falou não sabia que precisava que podia eu achei que estava tudo certo o senador já tinha pago daí a gente seguiu penalidade penalizou pela entrega atrasada e pediu a redução do valor proporcional foi daí em paralelo a gente fez um processo para convalidar o vício convalidar isso aí a gente considerou isso como vício ele tomou uma decisão que ele não poderia ter tomado essa decisão deveria ser do diretor então por ser um ato evado de vício de competência a gente fez um processo para convalidar esse ato a gente decidiu convalidar porque já tinha sido pago já tinha sido tudo resolvido daí como o fogão que ele entregou era inferior e de preço inferior para a gente convalidar a gente deveria autorizar a troca condicionada a redução desde que a empresa devolvesse o valor relativo a gente conversou com a empresa a empresa falou não tudo bem foi um erro nosso mas a empresa ainda assim topou fazer essa diferença aí a gente autorizou fez a GRU a empresa pagou a diferença do que tinha recebido e o gestor aprendeu a lição e é isso e depois a ata seguiu com a Brastemp eu acho que a empresa inclusive pediu para cancelar a ata e depois teve uns dobramentos porque a empresa queria seguir entregando o consul mas a gente falou não essa autorização é específica para esse caso daqui diante qualquer acionamento da ata volta a ser o objeto comum se você quiser alteração em cada acionamento de ata você pede alteração o gestor manda para a gente decidir o que faz ou ou pede cancelamento da ata não ela podia pedir a alteração do modelo na ata ou podia pedir a alteração no modelo da ata mas a gente não fez isso não fez a gente não autorizou mas aí esse caso foi um caso bem emblemático e aí a Juliana foi e fez um complemento um anexo novo lá no ela colocou alguns dispositivos inclusive um anexo novo no nosso ato da diretoria geral que daí o que ela fez foi o seguinte primeiro tem que ter a formalização do requerimento a contratada deve formalizar o seu requerimento a gestão do contrato o requerimento deve ser justificado pela empresa cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado manifestação da fiscalização técnica sobre a compatibilidade técnica do modelo proposto com as especificações do edital anexando a devida documentação comprobatória aos autos e aí essa compatibilidade técnica se o novo objeto proposto não atender as exigências do edital o pleito deverá ser sumariamente indeferido pela gestão nem vai para a autoridade competente a gestão já diz isso não atende está recusado havendo compatibilidade técnica a gestão deve indicar a manutenção ou a alteração da equação econômica financeira inicialmente acordada por meio de pesquisa de preços e de tabelas comparativas demonstrando a relação dos preços do objeto contratado e do objeto proposto e aí ela fez essa tabelinha colocou lá no anexo então primeiro tem que ser preenchido especificações do objeto para demonstrar compatibilidade técnica e aí você tem que colocar o edital o nome do objeto marca o modelo de referência características técnicas características mercadológicas e a manifestação da fiscalização técnica edital objeto contratado que é aquele que está na proposta é o produto a ser substituído e o objeto proposto que é o produto substituto então assim vocês acho que vocês se lembram do primeiro dia em que eu falei que a Juliana é a nossa tradutora mais mastigada impossível gestor você vai ter que fazer isso aqui você acha que faz não aí em relação a pesquisa de preços você vai pegar o objeto contratado e o objeto proposto a primeira linha cada amostra de preço coletado aí você vai pegar a média das amostras e a mediana das amostras sobre o objeto contratado e sobre o objeto proposto aí você vai fazer a análise da pesquisa então objeto contratado objeto proposto e a diferença de preço qual foi o valor estimado no edital qual foi o valor registrado no contrato nota de empenho ou ata de registro de preço e qual é o valor de mercado atual aí você vai lá preenche e vai encontrar a diferença para cada uma dessas vertentes aí no final você vai ver a diferença nominal em relação do produto a ser substituído e o produto proposto e vai ver uma diferença percentual então é mais ou menos assim olha aí depois a manifestação então a gestão deverá se manifestar conclusivamente quanto aos seguintes dados obtidos em relação ao valor registrado o valor de mercado atual do objeto contratado está inferior ou superior em x% dois o valor de mercado atual do objeto proposto é x% inferior ou superior ao valor de mercado do objeto contratado e diante das informações acima apresentadas verifica-se que a equação econômica financeira inicialmente acordada será mantida ou será alterada caso se decida pelo deferimento do pleito de alteração de marca modelo então basicamente é o seguinte no mercado o meu fogão Brastemp custa dois mil e o meu fogão e o fogão consul que ele está ofertando agora custa mil e oitocentos no mercado mas lá na licitação ele ganhou por mil e quinhentos ou seja um fogão que no mercado custa dois mil ele ofertou por mil e quinhentos e agora ele está querendo um fogão de mil e oitocentos se a gente fizesse uma análise simplista poderia chegar à conclusão de que essa proposta é vantajosa para a administração porque afinal de contas está registrado o preço de mil e quinhentos e ele e o fogão eu pesquisei está custando mil e oitocentos só que não é esse o raciocínio porque a equação econômico-financeira previa que ele ofertando mil e quinhentos reais por um fogão de dois mil ele ia ter determinado lucro ele não ia operar no prejuízo então provavelmente ele tem ganho de escala ou ele tem desconto junto ao fabricante alguma coisa tem ali ao mudar de Brastemp para Consul ele não pode obter lucro maior do que aquele inicialmente planejado então nesse caso a gente poderia deferir o pedido desde que ele reduzisse o valor em 10% porque foi a diferença que a gente encontrou entre os dois modelos no mercado então olha aquele de dois mil você ia me ofertar por mil e quinhentos então agora esse de mil e oitocentos você vai me ofertar por mil 350 e aí se ele quiser aceitar ele aceita se ele não quiser aceitar me entregue Brastemp por favor porque está indeferido a mudança e aí já teve vez de milagrosamente surgir a marca que estava na proposta e ele conseguir entregar já teve vez que ele aceitou a redução e já teve vez que ele não aceitou a redução e aí penalidade de cancelamento de atos e assim por mais óbvio que seja documentem pessoal documentem porque fazendo isso aqui se o pró-reitor da Unirio tivesse feito isso não haveria nenhum apontamento teve uma vez que eu passou por mim um processo e aí eu acabei arrumando lá eu mesmo porque era muito óbvio o cara venceu o fornecedor venceu a licitação para computadores da Apple aí ele ofertou um iMac do modelo mais básico que tinha tantas polegadas aí a Apple mudou a linha até o fornecimento na hora que ele foi fornecer ele falou olha não tem mais aquele modelo eu estou te ofertando o modelo mais básico com a mesma polegada só que ninguém tinha documentado pelo amor de Deus não pode aí eu fui peguei o processo esse era um processo apartado aí eu entrei no processo da licitação fui lá na pesquisa de preços lá tinha a consulta ao site da Apple na venda direta aí eu peguei aquele documento juntei no processo do pedido de substituição entrei no mesmo site da Apple peguei o preço joguei lá e naquela época estava sem inflação era o mesmo preço então olha e aí escreva é é o modelo é melhor porque é mais atual não é houve uma atualização o preço é o mesmo não não trará prejuízo ao Senado e de fato aquele outro foi descontinuado pronto eu não precisei nem pegar três quatro cinco amostras eu peguei simplesmente o mesmo parâmetro que foi utilizado lá e trouxe para cá aí qual é então o entendimento da diretoria executiva de contratações do Senado o pedido de substituição do objeto somente pode ser aceito pela administração quando comprovada a ocorrência de fato superveniente não imputável ao próprio contratado ao próprio interessado em seja a dor da inviabilidade de cumprimento da proposta original como por exemplo a descontinuidade da fabricação dos produtos a serem entregues ou impedimento de execução por fato de terceiros como no caso de escassez de estoque pelos fornecedores insuficiente para atendimento da demanda perguntas sobre substituição de marco ou modelo do objeto legal o último tema é contratação remanescente contratação remanescente estava prevista lá na 866 artigo 24 inciso 11 é dispensável a licitação na contratação de remanescente de obra serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo listante vencedor inclusive quanto ao preço devidamente corrigido essa correção pequena né tr algum índice lá na 14133 artigo 75 cadê que trata de dispensa cadê a contratação remanescente acabou a contratação remanescente e agora não pessoal não acabou não é porque a contratação remanescente não era uma dispensa de licitação a contratação remanescente é a assunção da obrigação por um terceiro né daquilo que já foi previamente listado então está lá no artigo 90 parágrafo 7 da nova lei será facultada a administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos segundo e quarto deste artigo e aí esse é um golaço do legislador lá em Divinópolis tinha uma 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 pregoeira ou não era uma gestora de contrato que estava assim irritadíssima porque eles compraram salvo engano foi merenda escolar o o os insumos de merenda aí a empresa vencedora mergulhou na licitação botou um preço baixíssimo entregou uma uma vez as merendas um mês lá nas escolas e depois pediu o reequilíbrio não foi concedido o reequilíbrio né e pela 8666 esse dispositivo seria inocuo porque nenhum outro licitante ia ser capaz de entregar aquele objeto porque o vencedor ele colocou um preço que seria em tese inexequível mas que não pode ser desclassificado né por aquela margem e tal mas assim é um preço que não dá lucro né então nenhum outro vai aceitar felizmente o legislador observou essa situação e corrigiu o defeito que tinha na 8666 porque olha só no parágrafo segundo será facultado a administração quando convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas ele está tratando dessa situação mas o parágrafo sétimo disse que ele poderia fazer isso também na situação de rescisão contratual né por inadimplemento da obrigação então o que que eu posso fazer a merenda a empresa entregou pediu um reequilíbrio eu não concedi ela simplesmente parou de entregar eu rescindi o contrato vou penalizar severamente ela porque trouxe um prejuízo mas qual é a minha saída jurídica convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor ué Matheus mas você não falou que ele resolveu um problema resolveu porque lá no parágrafo quarto ele diz o seguinte na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo segundo a administração observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital poderá então primeiro o que eu fiz rescindi o contrato aí primeiro eu fui segundo colocado você aceita no valor da primeira não terceiro colocado você aceita no valor da primeira não quarto colocado e assim por diante ninguém aceitou aí eu posso convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vistas a obtenção de preço melhor mesmo que acima do preço do adjudicatário e aí então vou lá segundo vamos negociar e aí a gente pode adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes atendida a ordem classificatória quando frustrada a negociação de melhor condição então segundo vamos negociar não terceiro vamos negociar não quarto vamos negociar não então vem cá segundo eu aceito o seu preço do jeito que está lindo então aquela que mergulhou está fora vamos penalizar severamente pelo dano mas segunda vem eu aceito o seu preço assume isso aí contratação remanescente dúvidas não então vamos lá comer um churrasco gente uma e meia ou duas horas uma e meia é tão pouco tempo e aí a voz do povo é a voz de Deus então tá uma e meia que